Belo Horizonte, vamos falar das chuvas por lá, não para de chover em Belo Horizonte, o Bruno Marum tem mais informações pra gente, direto da capital mineira, fala Marum. Boa tarde Renan, Fábio, todo mundo ligado aqui na Band News FM, pois é, Mercês, na zona da mata, é incluída na lista de cidades em situação de emergência por conta das chuvas que atingem em Minas Gerais, totalizando assim 217 municípios nessa condição. O boletim divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual ainda informa 2.007 desabrigados e mais de 11.000 desalojados em decorrência dos temporais. Desde o início do período chuvoso, em setembro do ano passado, 21 pessoas já morreram. Quatro destes óbitos foram de pessoas de uma mesma casa e que morreram atingidas por um deslizamento de terra em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na madrugada de Natal, pois moravam em um imóvel localizado em área de risco. Essa informação consta em um relatório do Serviço Geológico do Brasil, que ainda revela que as chuvas intensas e a inclinação do terreno contribuíram para a tragédia. Em todo o estado, 2.697 locais já foram registrados, afetando cerca de 500 mil pessoas. Atualmente, Minas Gerais é o segundo estado com mais áreas de risco, atrás apenas de Santa Catarina. Lembrando que o estado mineiro tem 746 cidades em alerta para chuvas intensas e fortes até este sábado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas podem chegar aos 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Neste momento, não chove aqui na capital, céu nublado, tarde quente, termômetros marcando 30 graus.